Quando o sol encontrou o mar e juntos eles resolveram fazer morada em Alagoas, a natureza traçou as primeiras linhas de um estado belo e abençoado. Logo se juntaram lagoas e mangues, dunas e rios. Com o talento da nossa gente, as cores e as formas ganharam o mundo. E Alagoas, o pequeno estado do Nordeste brasileiro, despontou como um lugar de belezas únicas, de águas mornas e de um azul inconfundível. E se os projetos da natureza eram tão perfeitos, maior o desafio dos nossos empreendedores para construírem espaços urbanos, prédios e soluções arquitetônicas que se integrassem ao belíssimo projeto que a natureza nos entregou. Nesses 35 anos, a ADN Alagoas, que hoje comemora suas bodas de coral, vem acompanhando essa transformação urbana e trabalhando de forma incansável para que a construção civil alagoana seja motivo de geração de emprego e renda, de orgulho e bem viver, de beleza e integração social. São 35 anos de realizações e aprendizado, de mudanças e adequações, mas sobretudo de respeito aos nossos construtores de fortalecimento da indústria da construção civil, com a humanização dos canteiros de obra, valorização da capacidade técnica e projetos de cunho social. Tudo isso para que possamos ter empreendimentos cada vez mais sustentáveis e dos quais possamos ter tanto orgulho como temos da natureza que nos serve. Nesta 19ª edição do Prêmio Master ADN, quando comemoramos as bodas de coral da nossa instituição, celebramos a união, a integração, o fortalecimento e a capacidade de construirmos uma Alagoas mais forte, mais bela e feliz. ADN 35 Anos Você faz parte dessa história ADN 35 Anos Você faz parte dessa história